E aí, Giração Nintendo? Aqui quem fala é a Ana e eu estou hoje roubando aqui o espaço do Rafa para poder estar trazendo uma notícia, na verdade um rumor que saiu de um especialista, que aliás foi o mesmo especialista que acertou os rumores do Nintendo Switch Lite, ele trouxe um novo rumor agora, que vai sair um Nintendo Switch Pro, porém eu já vim aqui com um balde de água fria falar para vocês que na minha opinião não vai ter Switch Pro. Então, já larga o like para ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreva se você não faz parte ainda da geração e vem comigo. Sim, eu já começo com um balde de água fria, não vai ter Nintendo Switch Pro em 2021. Calma que eu vou explicar todos os pontos que eu penso sobre isso. Quando uma empresa lança um produto novo no mercado, basicamente pode ter até 4 tipos de clientes que ela pode estar atingindo. Primeiro, os tecnomaníacos, esse vai adquirir o produto independente do preço, não importa, não importa quanto custe, não importa o que ele precisa vender para adquirir aquele novo produto, ele é tecnomaníaco, ele vai lá adquirir aquele produto no dia do lançamento ou no dia seguinte, no máximo, não importa o valor que custe. O segundo tipo de cliente é o cliente que quer o produto, porém ele vai esperar o lançamento ali passar, que normalmente o preço vem mais caro e ele vai esperar pelo menos o preço normalizar para poder estar adquirindo aquele produto. O terceiro é também o que quer o produto, porém vai esperar pegar uma promoção. Esse terceiro, ele vai esperar ali uma promoção onde, normalmente em final de ano, ou numa Black Friday, que ele vai estar pegando aquele produto, mais alguma outra coisa, numa venda casada ali, que é contra a lei, mas todo mundo dá um jeitinho de fazer uma venda casada e vai estar pegando ali o produto que ele quer. E o quarto tipo de cliente é o cliente que vai pegar só se achar muito barato mesmo e, tipo, todo mundo estiver tendo aquilo ali e ele vê, ele gostou, mas ele vai pegar numa mega e hiper promoção, numa queima de estoque. Ele não vai pegar na primeira promoção que aparecer. Tem outro tipo de cliente também, mas basicamente nós temos esses quatro tipos de cliente. E, se você for pensar bem, a Nintendo já atingiu os três tipos de cliente. O Tecno Manícola, ela atingiu no lançamento do Switch. O outro tipo de cliente, que é o que queria o produto, mas ia esperar normalizar, também já atingiu, porque já passou três anos e meio do lançamento do Switch, então esse cliente, ela já atingiu. E o terceiro tipo de cliente, ela também já atingiu no lançamento do Nintendo Switch Lite, porque daí ali veio o Switch com preço reduzido e a pessoa que estava querendo, mas queria uma promoção muito boa daquilo, aproveitou e pegou. Então, ainda tem o quarto tipo de cliente que a Nintendo está atingindo. Pensa bem, nós estamos vivendo num cenário caótico. Mesmo que as coisas aos pouquinhos estejam normalizando, mas ainda tem muitos lugares que as pessoas estão passando por dificuldade, tem muita crise acontecendo em vários lugares devido à pandemia. Então, pensa bem. A Nintendo vai vir lançar um Switch Pro a 399 dólares, que é um preço bem salgado, quase 150 dólares a mais que o Switch dela, para atingir que público? Os tecnomaníacos? Não! Por quê? Eu acredito que ela vai lançar um Nintendo Switch reduzido ao máximo, onde vai ser como se fosse um Chromecast, que você conecta na HDMI da TV e pega o seu controle e começa a jogar ali. Eu estive até hoje à tarde, estava conversando com o Colvara, do canal do Colvara, ele falou que acredita nisso também. O Marcel do Minicastel também foi o que começou com essa teoria, aqui entre nós entendistas. E o que acontece? O Colvara falou para mim que acha que nem a entrada de cartão vai ter para jogo, vai ser só jogo digital. Eu já falei que eu acho que a entrada de cartão vai ter sim, até mesmo porque para a indústria aquela entrada ali custa de 15 a 20 dólares no máximo, então não vai dar um impacto tão grande assim na hora da produção desse novo Switch. Então, eu acredito que vai ter sim essa entrada de cartão para o jogo. E se a gente pegar o histórico da Nintendo e revê, a gente vai perceber que ela sempre traz versões do seu videogame menores e com custo reduzido. Por exemplo, na época do NES 8-bits, ela já havia comido quase que todo o mercado de videogame para ela. Nos anos 80, a Nintendo era sinônimo de videogame. A Nintendo estava presente em um terço dos lares norte-americanos. E o que a Nintendo fez? Lançou um videogame melhor? Não, ela foi lá e revisou o seu projeto e lançou um NES 8-bits reduzido e com o preço de 49,90 dólares. Ela terminou de comer todo o mercado. O mercado que faltava ser Nintendo foi lá e comprou Nintendo porque estava 49,90 dólares. Muito barato. E isso foi se repetindo nas gerações. No SNES, ela lançou o SNES Baby. Ela lançou um Wii que era mais barato também e mais reduzido. Com o GBA, ela fez a mesma coisa. Com o Game Boy Color, o Game Boy Pocket também. A Nintendo, de geração em geração, ela foi trazendo o seu produto de uma forma mais reduzida a um preço melhor para terminar de pegar o mercado que ainda não tinha comprado aquele videogame. Daí você pode me falar assim, Não, mas ó, no 3DS a Nintendo lançou o New 3DS. Sim, a Nintendo lançou o New 3DS que veio até com a proposta de vir com jogos exclusivos. Me diz aí, quantos jogos exclusivos tem que você lembra da sua cabeça? Fala logo. Eu lembro de dois só. Pensa bem. A Nintendo vai trazer um Nintendo Switch Pro para ter jogos que vai rodar só no Pro? Mesmo que, claro que vai funcionar com retrocompatibilidade, mas aí ela vai vir com o público reduzido já. Daí já vai pegar de cara os Tecnomaníacos. Daí o outro público só vai pegar se pegar uma promoção ou se falar assim, Não, eu quero muito jogar tal jogo que funciona só no Pro. Qual jogo, por exemplo? Sei lá, faz quanto que vem o Zelda Breath 2. Mas eu duvido muito que a Nintendo vai lançar um Zelda Breath 2 só no Nintendo Switch Pro. Aliás, que nem eu falei, eu duvido muito que ela lance o Nintendo Switch Pro. Eu acredito muito no Nintendo Switch Lite. Lite Lite Plus, como eu falei. E pense bem, a Nintendo é uma empresa centenária. Ela começou sua história em 1889 com jogos de carta lá no Japão. Ela já passou por duas guerras, ela já passou por muita crise que aconteceu lá no Japão. Então, muita coisa, principalmente na Segunda Guerra Mundial, aconteceu que podia ter destruído a Nintendo. Mas não, ela foi lá, passou os anos, ela se reinventou. Nos anos 80, ela reinventou o mercado de videogame e ela moldou o mercado que nós conhecemos hoje. O mercado que existe hoje foi a Nintendo que moldou. Então, vocês acreditam que a Nintendo, agora, com o mundo, vamos assim dizer, ano que vem, se Deus quiser, um mundo pós-pandemia, ela vai vir com um produto de 399 dólares? Ou ela vai vir com o Nintendo Switch Lite Lite Plus por 149,90? Sim, gente, eu acredito que se tiver um Nintendo Switch Lite Lite Plus, ele vai custar 149,90. A Nintendo, desde o GameCube, ela não está muito se importando com as gerações de videogame. Ela meio que abandonou ali no Wii. Veio o Playstation 3, o Xbox 360 e a Nintendo ficou na dela. A Nintendo ficou na dela e não está querendo seguir o mercado, vamos assim dizer, mercado gráfico, vamos dizer. O Nintendo Switch já vende pra caramba, ela já comeu ali os 3 primeiros clientes ali que eu falei pra vocês. Mas ainda tem aquela massa, que é o quarto cliente, que a Nintendo quer pra ela. A Nintendo está voltando pro Brasil, ela está ouvindo mais os fãs dela. Ela, como eu falei, é uma empresa centenária, é uma empresa que tem muita experiência, principalmente pós-crise. É uma empresa que não está aqui pra brincadeira. Então, eu acredito que mesmo que a Nintendo tinha uma pretensão de lançar o Nintendo Switch Pro, eu acredito que depois do cenário mundial de pandemia, essa ideia pode ter sido até ir pra gaveta ou até ver esporrá-lo. Porque eu acredito sim, finalmente, que a Nintendo vai vir com o Nintendo Switch Lite, Lite Plus, por 149,90 dólares. Então, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Claro que essa é totalmente a minha opinião. Eu não tenho um basamento nenhum de rumor, de fonte, de nada. É a minha opinião que eu queria compartilhar com vocês. Eu quero saber o que você pensa, se você pensa algo além disso também, que ajude a compor essa opinião que eu estou formando aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Clica nesse vídeo aqui, que é sobre notícias que o Rafael está trazendo no canal. E aqui, no de baixo, é sobre coisas que eu trago sobre minha coleção. Então, clica que você vai gostar. E aqui, no de baixo, é sobre notícias que você vai gostar.